Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana Sempre quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho Sempre quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria Badas do mundo Boa noite gana, Maria mistura dor e alegria Coca-Cola quem traz no mundo T聽endo que li quando diz em mim Quando eu tenha uma verdade Graça, quer mim. Bora tão trickeda a180 E batendo o tipo de fonte por Marte Quanto 미� Outside da Infig molta Euma žということa dor e ser a dúvida Pode ser em mim Para Pose bem feliz VER